Repasso os trabalhos, é o excelentíssimo senhor presidente, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Obrigado, vereador Beto. E agora eu convido a fazer uso da palavra o vereador Zeca Bombeiro, reeleito, que tem um período de até seis minutos para fazer uso da tribuna. Wanderlei, vereador presidente, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui nesta tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanham em casa, muito boa tarde. Primeiramente quero agradecer novamente os 4.582 votos recebidos, que é voto sem dinheiro, voto de gente séria, voto que depositou confiança no trabalho do Zeca Bombeiro e sabe da competência do trabalho deste vereador Bombeiro. Então quero agradecer a todos, humildemente mandar meu abraço, um beijo no coração com muito carinho e pode confiar em mim que a gente vai continuar brigando, lutando pela nossa comunidade. Primeiramente quero falar que por um lado estou feliz, viu Becker? Estou feliz que o Lois ficou campeão do torneio de verão. Quero parabenizar o Gerson Lois, a família Lois, que eu estive toda noite no jogo lá, no torneio de verão, o melhor torneio de futsal do Brasil, e o Lois novamente ficou campeão do torneio de verão. Meu parabéns ao Lois, o Lois merece, é tricampeão do torneio de verão de Indaial, que foi a 28ª edição do torneio. Quero parabenizar a todos, aquela garotada competente do Lois, meus parabéns. Mais uma vez o Blumenau no auge do topo do futsal. Já que não dá por um lado, não dá nos jogos abertos, dá por outro, né Ivan? Dá por outro e ficamos campeão, meus parabéns. E por outro lado estou triste, porque a ponte do Badenford, o complexo viário do Badenford está andando a passo de tartaruga, e pelo jeito vai chegar até a parar, pelo que eu estou vendo lá, estou acompanhando lá, vai até parar. Isso nos deixa triste, porque é uma obra viária que contempla toda a Blumenau, não só a região norte, mas sim toda a Blumenau. Isso nos deixa muito triste, vamos ficar em cima, vamos ficar atentos, vamos ficar cobrando para que não possa parar aquela obra, tanta importância para a Blumenau. e depois falar da rótula da Rua Pomerode. Quero dizer para vocês que este vereador... Já estou no outro assunto, presidente. A parte, a parte, a parte, a parte. Vereador Zeca, conceder a parte ao vereador Mantel? Estou no outro assunto, mas tudo bem, vou conceder a parte por respeito ao vereador. Então com o a parte, a palavra ao vereador Guedes Mantel. Vereador José, meu amigo Zeca Pandeiro, você pode contar com este e com a nossa bancada e o nosso bloco e com o líder do governo que essa ponte não vai parar, porque nós temos um compromisso com a cidade. Se está nesse estado, é porque nós já sabemos o porquê. Mas pode contar que a nossa cidade vai poder contar com essas melhorias. É um compromisso que nós vamos assumir, sim, não só com a região Badeford, mas com cada um que realmente apostou o seu voto no último dia 7 de outubro. E tenho a certeza de que Zeca Pandeiro vai encontrar parceiro deste vereador. Vamos lutar junto para que esta obra possa acontecer. Não vai sobrar uma esteira solitária para mim aí, ciência? Bom, depois eu gostaria de falar da rótula da Rua Pomerode. Minha gente, a lei de trânsito, o CNT, o Código Nacional de Trânsito, diz que quem está na rótula tem a preferência. Quem está na rótula tem a preferência, certo? Me fizeram uma rótula na Rua Pomerode. É uma via expressa paralela à BR-470, que às 5, 6 horas da tarde pega um movimento incrível, absurdo. Meus amigos vereadores, colegas vereadores, um movimento absurdo. E quem vem da Rua Pomerode tem a vez, tem a preferencial. Está dando 4, 5 acidentes por semana lá. Até gostaria que a TVL soltasse as imagens ali. Não tem uma placa de sinalização, não tem nada dizendo. Se pelo menos na rótula tivesse uma placa dizendo, ó, pare quem está na rótula. Gostaria que a TVL soltasse as imagens ali, fazendo favor? Dá a rótula para eu mostrar para vocês? Não dá para acreditar que isso está acontecendo em Blumenau. Parece Portugal, português, porque não pode. O Código de Trânsito Nacional está acima de qualquer lei municipal. Olha só a rótula. Quem vem pela Rua Pomerode, certo? Tem a preferência, mas tem a rótula lá. E quem está na rótula, olha só ali, ó, os estragos dos acidentes que jogam os carros em cima dos alambrados. Ali está a rótula, para vocês verem. Quem está na rótula não tem a preferência. Fui atender, esse dia eu passando com o meu veículo lá, fui atender uma senhora lá de Rio do Sul, e disse, mas meu Deus, eu estava na rótula. Eu estava na rótula, o carro não parou. Está certa ela. Porque quem está na rótula tem a preferência. Olha ali, ó, não para. Os carros não param. Não tem placa de sinalização. A direita está a rótula ali, ó. E quem chega na rótula tem que parar. Incrível isso. Eu nunca vi isso na minha vida. O Código de Trânsito ficar abaixo de uma lei municipal. Então, eu já fiz aqui um requerimento. Inclusive, eu botei no requerimento aqui, que qualquer acidente causado, a responsabilidade será do poder público. Para o cidadão entrar na justiça, viu, meu promotor? E cobrar o poder público. Porque a falha não é do cidadão. Porque se ele aprendeu nas aulas, no Código de Trânsito, que quem está na rótula tem a preferência. Olha ali a rótula, ali, ó. Quem está na rótula tem a prioridade. Mas quem vem aqui da Roupa Merode não para. Não tem uma placa de para ali, ó. O cara parou lá, ó, porque ele olhou para o lado. Mas, na verdade, ele teria preferência. Então, eu já estou fazendo requerimento, estou fazendo uma solicitação também, uma indicação. Esse verão está fazendo uma indicação para o CETERB que tome providências para que seja sinalizado a rótula existente na Rua Pomerode, próximo à Via Blumenau. Bom, depois eu gostaria de falar também, trocando de assunto do meu projeto e do meu amigo Célio Dias. Em Curitiba, viu, Célio? Em Curitiba, Itajaí, Bonar e Camboriú, já tem perfuração com broca, tá? Então, que seja realmente acatado por todos os senhores esse nosso projeto, que tire os batistaca e coloquem em Blumenau essa perfuração de broca. A Esperanzini já faz assim. Muitas construtores em Blumenau já fazem ou fazem dessa maneira. Então, que seja feito dessa maneira para que realmente venha a beneficiar a nossa comunidade, os moradores dos quais são vizinhos de condomínios, de prédios que estão sendo construídos em nossa região. E depois, quero falar também, que eu vou apresentar um projeto nesta casa, um projeto do qual seja tirado 2% ou do IPTU, certo? Ou 2% do IPTU ou 2% do ITBI. Você sabe que o ITBI só paga 2%, não importa, se pagar R$ 1.000, tira 2% desse R$ 1.000. Correto? Para que isso? Para que sejam compradas essas residências que foram construídas no passado. Presidente, eu pediria mais um minuto, porque foi tomada a hora de tempo do meu... Mais um minuto, porque foi tomada a hora de tempo do meu... Quero... Eu vou extraordinariamente hoje fazer, atender o seu pedido, até porque depois vou relembrar o objeto da nossa conversa ontem com os vereadores. Por um tanto, mais um minuto para o vereador Zeca Bombeiro. Obrigado, presidente. E quero dizer que eu tenho um projeto de lei, e quero contar com a colaboração dos senhores, para o seguinte, antigamente as casas foram construídas em cima da via, mas hoje não cabem mais essas casas em cima da via. Quem seria o maior interessado em comprar essas casas? O poder público. Com esse fundo que está sendo criado, gente, o poder público vai lá e compra aquelas residências que foram construídas no passado em cima da via, porque a mobilidade urbana não é só fazer ponte, fazer mais ruas, se melhorar as ruas existentes. Como, por exemplo, depois da polícia militar, vou citar um exemplo para vocês, à esquerda tem um casarão antigo, onde tem uma barbearia, bem na esquina, com a sinaleira ali, da Rua Marechal de Odoro, ou Rua Marechal de Odoro da Fonseca, onde entrava para o Dona Dê, aquela casa ali está à venda. Quem deveria comprar? O poder público. Para quê? Para beneficiar a mobilidade urbana. Aquela casa da Rua Bahia, em frente ao cemitério da Rua Bahia, quem deveria comprar? O poder público com esse fundo que vai ser criado, para melhorar o trânsito em Blumenau. Seria isso hoje a tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado, vereador Zeca.